A Procuradoria Geral do Estado de São Paulo pediu na Justiça a reintegração de posse da Escola Estadual Fernão Dias Paz na Avenida Pedroso de Moraes, em Pinheiros. O prédio foi invadido ontem de manhã durante protesto contra a reorganização da rede estadual de ensino. De acordo com o MTST, cerca de 20 alunos, nem todos da escola, continuam dentro do prédio. A Secretaria de Educação não confirma esse número. Houve tumulto e a polícia militar usou spray de pimenta. Uma jovem passou mal. Também o secretário de comunicações da POSP, Roberto Guido, foi preso por desacato à autoridade. Dentro da escola, pelas grades, deu para ver entre 15 e 20 pessoas, a maior parte adolescentes, que passaram à noite no prédio. Do lado de fora, entre estudantes e professores, também estavam representantes do MTST e de outros movimentos sociais, que ocupavam duas faixas da Avenida Pedroso de Moraes. A polícia cercou a escola e isolou todo o entorno. De manhã, houve um princípio de tumulto na rua que dá para os fundos do prédio. A polícia usou spray de pimenta para afastar manifestantes. Uma jovem passou mal e foi socorrida. A dirigente da regional de ensino afirma que a Secretaria de Educação tentou negociar, mas o grupo se nega ao diálogo e que a maior parte dos invasores não estuda na escola. São pessoas de outros movimentos que estão se aproveitando dessa movimentação ou para se promoverem ou para fazerem a sua causa ser válida. Todo mundo tem o seu direito, sim, de manifestar, mas de invadir qualquer prédio público ou privado, isso não está nos nossos valores. Com a reorganização, 94 escolas em todo o estado vão virar creches, escolas técnicas e de ensino infantil. Não é o caso desta. No ano que vem ela vai funcionar, mas apenas com turmas do ensino médio. Os 213 alunos que hoje cursam do sexto ao nono ano do ensino fundamental serão transferidos para uma outra escola no mesmo bairro, a um quilômetro e meio daqui. O objetivo é aproveitar o espaço da escola que, segundo o governo, está ocioso. São mais de 2.600 salas ociosas no estado todo. Nós não vamos deixar um aluno fora da sala de aula e nenhuma sala superlotada. Isso está sendo feito com muito critério. Nós somos pessoas responsáveis, educadores. Não somos qualquer um que estamos em um cargo a serviço de qualquer coisa. Estamos a serviço da população. O governador Geraldo Alckmin disse que o secretário de Educação, Herman Wurwald, está à inteira disposição para dialogar. Alckmin criticou os protestos que, segundo ele, misturam política e movimentos não ligados à educação.